Eu queria começar te perguntando sobre esse momento que você chega no Náutico, são três jogos para terminar a primeira fase, de certa forma é um momento atípico, ainda existe a possibilidade do Náutico se classificar e ter mais jogos pela frente, mas é inevitável dizer que você chega no momento que o clube está sob pressão para buscar essa classificação. Como é para você, na posição de jogador, ainda estar chegando, ainda estar se ambientando e ter que lidar, ter que enfrentar tudo isso? Boa tarde, eu tenho comigo que atleta profissional tem que estar sempre preparado para tudo, e eu chego num momento que nós temos que encarar como se fosse uma última oportunidade, e eu não vejo um momento de... é claro que a gente sabe que faltam três jogos, e a gente sabe que temos totais condições, estamos vivos na competição, e jogador tem que estar preparado para todas as situações, todos os momentos, e eu chego para dar o meu melhor, chego com muita vontade, com muito empenho, e eu tenho certeza e temos convicção daquilo que a gente vai fazer nos próximos três jogos, eu chego num momento, claro, num momento delicado, mas com total confiança, confiança da diretoria, agradecer a todos que me receberam muito bem também, todo staff, atletas, comissão técnica, e esse é meu intuito, eu creio que jogador profissional tem que estar preparado para todos os momentos. Kaique, boa tarde. É uma situação, acho que um pouco atípica, uma contratação a apenas três jogos e acabar o campeonato, mas talvez essa seja uma prova de que o pessoal da diretoria e de todo o clube do Náutico acaba, está acreditando, ainda tem esperança numa classificação à próxima fase, é com essa esperança e confiança que você trabalha para esses próximos três jogos, Kaique? Boa tarde, com certeza, um clube do tamanho do Náutico tem total respaldo para, no momento desse, ir atrás e contratar atletas para a sequência da competição, acreditando até o final, e eu tenho certeza que, dentro daquilo que a gente está vivenciando na competição, e todos, né, do grupo ali, todos os atletas, todo mundo que está envolvido no processo tem total confiança de, nessa fase final, a gente conseguir o objetivo do clube. Kaique, boa tarde. Você acabou de chegar no Náutico e já fez uma estreia num jogo muito difícil contra o CSA, e no domingo tem outro jogo muito difícil, só que em casa, contra o Botafogo. Queria saber como é que está a tua expectativa desse primeiro encontro com a torcida, da torcida no Náutico, que está presente, o clube conseguiu colocar mais de 14 mil contra o Atletique, mais de 9 mil contra o Ipiranga, e também espera grande público. É uma expectativa muito boa, né, uma expectativa de, que nem eu falei aqui no início, uma expectativa de muita entrega, de muita dedicação da minha parte, estou muito confiante daquilo que eu vi, né, quando eu cheguei aqui, com o grupo que tem aqui, jogadores e atletas, né, e é uma expectativa muito boa, uma expectativa da minha parte, com certeza de muita entrega e dedicação, e também estar diante aqui, né, da nossa casa, diante do nosso torcedor, de fazer um belo jogo e sair com um resultado positivo. Ô Kaique, você já está há alguns dias, acho que mais de uma semana, no grupo, e já está sentindo, já está ambientado no final do que está vivendo. E, apesar do discurso ser devido à confiança, que a gente, na parte que você disse, também é indicado que a gente admitiu que o time acabou caindo, realmente tem uns resultados em jogos, e isso deve mexer certamente com os jogadores, com a diretoria, com todo mundo que faz um alto, e a gente ia ver isso. Como é que está o ambiente no grupo? Como foi que o time e os jogadores sentiram o que aconteceu com o alto na igualdade? Cara, diante da adversidade de resultado, isso é normal, o futebol a gente sabe que tem três resultados, a gente joga por um pela vitória, e, cara, o ambiente, quando ele chega num momento que você sofre um resultado adverso, você tem que rapidamente mudar a chave, né? E o nosso grupo, cara, pela recepção, pelo jeito que eu cheguei aqui, conheço alguns atletas que eu já joguei, e é um grupo muito bom, que logo em seguida ali, você já tem que esquecer o resultado que passou, já pensar no próximo jogo, e é um ambiente muito bom, um ambiente tranquilo, um ambiente que todos têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, de sempre que acontecer algo que não foi daquilo que foi esperado na partida, pelo resultado, e já jogar, deixar para lá, e já pensar no próximo jogo, no próximo resultado. O futebol é muito rápido e muito dinâmico, e que nem eu disse aqui no início, o jogador tem que estar preparado para todas as circunstâncias, para todos os momentos, e questão de trozamento é o mais rápido possível, né? A gente já, como o Léo falou aqui no início, né? Que eu já tinha trabalhado com o professor Pivete na forma de jogar contra ele, né? Ele já me conhecia, eu também já conheci um pouco do trabalho dele, então eu creio que essa adaptação, né? De junto ao grupo ali, é algo que o jogador profissional tem que estar preparado para o mais rápido, né? Diante de uma situação dessa, ele exercer e entrar no ritmo do grupo. Aí, bem-vindo. Vocês têm três jogos agora, um invogante. Dois contra-grimis que estão no G8 e um contra-grim que está no G4. Como o Botafogo, por mais que a ser pacificada, é o time que vai deixar a primeira votação, até só ter uma chave mais tranquila na próxima rodada. Qual a seriedade que vocês vão levar, tanto contra o Botafogo, tanto contra o Caimão Viário e contra o Vila, que estão brigando ainda por algo nesse campeonato? É, eu disse aqui no início da entrevista, né? E a gente tem três jogos difíceis, muito difíceis. E a gente sabe que nós vamos enfrentar agora, no próximo domingo, o líder da competição, né? Nós sabemos a qualidade do Botafogo. Mas a gente tem total confiança na nossa equipe, total confiança no nosso grupo. A gente sabe que é três jogos da nossa vida. A gente vai trocar a chave de uma maneira assim que o torcedor pode esperar algo diferente, né? Questão de postura, questão de entrar dentro do campo e fazer algo diferente, né? Fazer algo diferente. Então a gente sabe da importância que temos nesse jogo, né? Diante do líder. Mas o Náutico, eu tenho certeza que vai mudar a postura, entrar de uma forma totalmente diferente para buscar o resultado positivo e sair com a vitória. É isso. E aí 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 Tchau, tchau.